Afinal de contas, quando a CPTM, a linha 13, vai chegar no bairro de bom sucesso? Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Obo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte corretivo. O governo de São Paulo forneceu mais informações a respeito da extensão da linha 13 Jade até o bairro de bom sucesso. Essa semana rolou três audiências, na verdade na semana passada, porque eu estou gravando esse vídeo na semana passada. Provavelmente no dia que eu lançar esse vídeo eu estou voltando para o Brasil, por isso que eu deixei alguns vídeos gravados na semana passada para que a gente continue aqui no Via Trollibus com o nosso cotidiano de sempre lançar vídeos para que você fique bem informado. Essa é uma das temáticas aqui do canal, ter vídeo todo dia, três vídeos por dia, para que você tenha acesso a essas informações que interessam a nós, que é transporte corretivo. E essa informação que eu falo hoje aqui no canal é sobre prazo de conclusão da extensão da linha 13 Jade até bom sucesso. Essa semana rolou audiência pública a respeito desses processos de concessão. No caso da linha 13 Jade, a extensão até bom sucesso terá 9,5 quilômetros de extensão. Segundo a representação do Estado, o novo eixo de transporte pode ser concluído até o oitavo ano de concessão. Ou seja, caso o contrato seja assinado no ano que vem, como espera o governo do Estado, a extensão pode ficar pronta até meados de 2033, com exceção de uma estação, a Jardim dos Eucaliptos, que é a primeira depois de aeroporto Guarulhos, segundo o mapinha que você vê. Jardim dos Eucaliptos pode ser entregue em 2032. Quase todo o trecho será elevado, assim como ocorre em todo o trecho atual da linha 13, com exceção da estação São João, que é a segunda estação no sentido bom sucesso, essa que será a subterrânea. A demanda atual da linha, que hoje está indo na casa dos 20 mil, pode saltar para 117 mil passageiros. A Assembleia não delimitou quais trens vão pegar em tais linhas, mas nesse cenário, com linha 13 chegando até bom sucesso, de Gabriela Mistral, de Mistral, esse é o nome de Gabriela Mistral, é uma ponta até bom sucesso, acho que oito trens não sei se vai ser o suficiente, talvez, aí é uma sugestão do Renato, que talvez a gente veja outras séries operando na linha 13, tá? Lembrando bem que hoje a linha 13 conta com oito trens, e ela divide, lembrando que a demanda é super baixa na atualidade, mas ela divide frota entre o serviço regular da linha 13 e o expresso aeroporto. Nesse cenário, com linha 13 entre bom sucesso e Gabriela Mistral, expresso aeroporto de Barra Funda até aeroporto Guarulhos, com o expresso aeroporto funcionando de meia e meia hora, com a adição da parada Gabriela Mistral no expresso aeroporto, acho que oito trens não vai dar conta, e não está prevista inicialmente a aquisição de novos trens. Então, possivelmente, repito aqui, isso não foi falado em documento e audiência nenhuma, mas acho que talvez a gente possa ver outras frotas de trens na linha 13 Jade. É isso, pessoal. Então, a gente segue aqui debruçado a respeito dessas informações que foram compartilhadas por meio do governo do estado, por meio de uma série de documentos aí e editais, e a gente segue aqui tratando a respeito desse futuro da mara metroviária, da mara ferroviária aqui, no caso. Lembrando bem que esse processo está na fase de consulta pública, você pode lá dar a sua contribuição, importante isso. E é isso, e a gente segue acompanhando a evolução do transporte ferroviário na cidade de São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Grande abraço. Tchau. Tchau.